E aí, trazendo hoje novamente Tibia ME, um jogo de MMORPG pra celular, então é isso aí, já deixa aquele like e se inscreve aí, e esse fantasma aqui tá me solando, mano, se inscreve aí pra nós conhecermos novos games todos os dias, e bora jogar. Vamos enfrentar aqui um fantasmão, mesmo eu estando morrendo, tô sem mana pra me curar, não sei porquê que eu apanho tanto, galera, esse aqui nem é o fantasma que tem caveirinha, vamos dar um rolê aqui pra esquerda, vai. Vamos. Não me bate não, não me bate não, não vem em mim não. Minha situação tá feia. Vamos bater nesse bicho aqui. Deixa eu ver um negócio aqui nas minhas habilidades. Habilidade de defesa. Provoque, Warden Armor. Ah, eu não tenho mais ponto pra distribuir não. Realmente não tenho. Vamos voltando aqui, porque se bem que aquela caverna lá que era o lugar pra upar, porque lá os bichos não tem caveira. Deixa eu pôr o machado pra bater nesse bicho aqui. Morre, bichão. E morre, ó. E morre, ó. Vamos aqui pra direita. Voltar lá e tentar ficar lá mesmo. Equipar aqui a destruidor de mentes. Vamos quebrar esse bicho no meio. Vamos quebrar esse bicho no meio. Não vou poder atravessar. Porque é só pra VIP. Aqui também tem esse negócio aí que eu provavelmente não vou poder atravessar. Vou dar uma recuada pra cá. O fantasma não quis vir não, mano. Morreu. Esse aqui eu aguento matar, mano. Morre, bichão. Morreu. Dá pra passar esse raio aqui? Alguém vai ficar bravo. Ué, que fique. Bom, não vou poder passar aqui não. Então vamos pra outro canto aí. O que aconteceu, velho? O jogo do nada, mexe uma tela ali. Ó, tem um baú aqui. Chamar nosso lobinho. Vamos bater nesse fantasma aí. GG. Vou dropar um negócio. Raiz mágica. Não vamos segurar isso não. Poção de poder em feio. Cura 300 de vida. Parece que 300 de mana. Nem isso eu tenho. Já era fantasminha. Foi pra vala. É, nessa caverna então não tem muito o que eu fazer não. Porque eu não posso entrar ali no raio. E ela é uma caverna pequena aqui nessa parte. Ó, meu lobo. Já foi tretar lá. Deixa eu tirar ele. Antes que ele morra sozinho lá. Esse bicho não morre não, mano. Dá uma curada aqui porque minha situação tá meio feia. Agora eu vou pôr uma calça. Esse bicho que vai me solar, eu acho, hein. Vai ser mais uma morte pra conta. Não tá nem eu acertando ele, nem ele me acertando. Agora eu acertei duas lapadas bem dadas. Vamos pegar aquela estrela ali. Não dá, né. Não consigo passar em cima do mato. Acho que é só pra VIP aquela estrela ali. Porque pra passar pra lá tem que ser VIP. Ali pra cima tem a caverna com o fantasma mais forte. Até agora eu não entendi o que essa magia que faz exatamente. Hard skin. Deve me dar uma defesa, né. Bom, então é isso. Essa foi a gameplay de hoje. Valeu, falou e até mais.